Ai, 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 ai Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Elas tão ligada que a tropa é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tem por que empurrar uma vez, as novinhas pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tem por que empurrar uma vez, as novinhas pede mais Comenta com as amigas que o menor é bom demais Comenta com as amigas que o menor é bom demais Ai, 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 ai Varar na zona norte, chama Elis de marido Oi, Varar na baixada, chama Elis de marido Varar na zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sul, chama Elis de marido Ai, 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 ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é obvio isso Mas nunca vai fuder com ninguém, como fodeu comigo Mas nunca vai fuder com ninguém, como fodeu comigo O moleque tá difícil, pois postura é lixo Se amarrou no moleque, postura é bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Elas tão ligadas que a tropa é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tem por que empurrar uma vez, as novinha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tem por que empurrar uma vez, as novinha pede mais Comenta com as amiga que o menor é bom demais Comenta com as amiga que o menor é bom demais Chefe é chefe né pai Varar na zona norte, chama ele de marido Oi varar na baixada, chama ele de marido Varar na zona oeste, chama ele de marido Varar na zona sul, chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Ô moleque tá difícil Tá difícil Pois postura é lice Pois tu é lice Ô moleque tá difícil Pois tu é lice Pois tu é lice Pois tu é lice Ô moleque tá difícil Pois tu é lice Pois tu é lice Pois tu é lice Pois tu é lice Ai 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 É o DJ W Ai Pega a vida Vai, vai Vai, vai Ai Vai, vai Ai 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 Canal Funk Pra mim você é uma espica Eu sou um 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 Eu sou um